Mulher tá preparada pra ser elogiada, então bora comigo que são os mais elogiados da coleção. Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Índia, eu estou ótima, super cheirosa, cheia de energias boas pra mandar pra você, meu inscrito, meu inscrito do coração. Ainda é um inscrito? Tá chegando um novo por aqui? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Perfumado. Aqui não tem nada meu, aqui é tudo nosso, aqui é tudo junto e misturado. Gosta de ser elogiado. Aí você passa perfume pra você, pra você ficar cheirosa, nos cuidados diários. Mas quando a gente ganha aquele elogio, vai falar que você não fica feliz? É bom demais, né? A gente que ama perfumaria, é muito bom aí ganhar elogios e ser super elogiada. Já vou conversando aqui com o maravilhoso que você vai ser elogiada em qualquer lugar que você tiver. Ah, mas eu vou no clube, cheirosa, na piscina. Vai ser elogiada? Pode ficar preparada, porque o elogi tá aí, ó, chegando pra você. Com o nosso Imperial da Granado. Esse perfume que traz um frescor muito gostoso e diferenciado. Diferente dos frescores que a gente conhece, sabe? Veio pra agregar um perfume maravilhoso que tá aí no mercado pra agregar. E se você se identificar com algum desses aqui, algum se encaixar legal na sua rotina perfumada, aquele perfume que vai suprir as suas necessidades diárias, eu sempre deixo o link aí pra você já com o menor fresco maravilha. A gente tem que comprar perfume aquele que a gente vai usar e abusar dele, né? Nada de comprar perfume e ficar deixando guardadinho que eu não gostou. Isso não é legal. O Imperial, ele traz pra gente aí coisas novas, traz aí energias renovadas, um alto astral gostoso. Dá pra usar até no calor de 80 graus, você vai ganhar elogios e fica maravilhosa. É verde, fresco, tem chá branco, tem lírio do vale, tem cítricos. Eita, que é maravilha. Você conhece ele? Me conta aí aquele que você usa e você é super elogiada. Eita, que eu adoro dicas também, que eu também quero ser elogiada, né? E você já tá cheirosa? Já tá cheirosa? Deixe seu cheirinho do dia, o hidratante que você passou, aquele cheirinho maravilhoso. Sempre tô de olho, ó, pra ver se você tá cheirosa aí 24 horas. Agora nós temos aqui um docinho pra você, formiga, que gosta de ficar docinha aí o tempo todo. Mas não exagere as borrifadas não, tá? Porque ele é super doce. Traz chantilly, leite, flor de laranjeira, tem também o pêssego. Mas o que predomina é o chocolate, que é muito cremoso. De inicio do ideal você vai sentir cremosidade. Até que na saída ele sai um pouquinho aberto, mas depois começa aí chocolate, chocolate, chantilly, cremosidade ao extremo, que é o nosso Egeo Choque, o Boticário. Esse perfume nada bobinho, um cheiro doce, envolvente, super envolvente. Ele fica mais adequado aí nas tardes, nas noites, ambiente climatizado. Aí vai depender da sensibilidade de cada pessoa. Eu sempre falo aqui pra vocês, né? Eu falo da estrutura do perfume, pra que você entenda a proposta dele, o que ele traz pra gente. Mas depende muito da sensibilidade, a quantidade de borrifadas que você dá. E também a temperatura que você usa o perfume. Pra aí vai depender muito das suas percepções, tá? Isso aí que vai mandar nas suas percepções. Temperatura, borrifadas. Esse aqui não existiu muitos borrifados pra ele acontecer, não. Ainda mais que ele é doce. Agora o último aqui, passou o elogio, vem correndo aí pra você. Já, já eu mostro ele. Esse é bom demais. Agora esse aqui é super doce, mas ele é doce ao extremo. Inclusive, ele ganha mais doce de todos os doces. Perfeito. Só não é doce sedutor, poderoso, sexo, não. Ele faz mais um doçor atrevido, um doçor mais menina, sapeca, essa coisa toda. É perfeitíssimo. Se você gosta de doce, ele tem um cheiro de início que parece muito com calda. Calda de pudim, sabe? Quando você tá fazendo aquela calda de açúcar, que começa a dar aquele queimadinho. O cheiro de início é esse, perfeitíssimo. Aí depois ele tem morango, algodão doce, framboesa. Também traz o doçor do caramelo. É todo doce, tô falando. Tem muitas notas doces nesse danado aqui, ó. Que é o nosso pink sugar. Que tem que tomar cuidado porque o danado fica enjoativo ao extremo se você passar com sol quente, tá? E muitas borrifadas. Já sufoquei? Já! Por isso que eu tô falando. Já sei como é que funciona o danado. Mesmo pra você que é super, super formigona mesmo, que não tem muita sensibilidade com doces. Tem que maneirar. Porque ele dá cansaço olfativo demais. Adoro, mas uso sempre com muita cautela. Depende muito aí da temperatura. Porque quando o sol tá quente, eu nem chego perto desse danado aqui. Porque pode enjoar. E, gente, dor de cabeça e náusea é brabo, né? Perfume doce, sol quente. A gente sempre tem que ir com cuidado nas fragrâncias. Porque não é pra brincar, não é pra brincar, não, viu? Não é pra brincar, não. Agora um sexo poderoso, sedutor. Pensa num perfume que chama muita atenção. Que é você passar. Inclusive, gente, é um perfume que muita gente... É aquilo que eu sempre falo. Se colocasse esse perfume aqui nos frascos aí de Jean Paul, Muita gente ia pagar horrores por ele ainda, sabe? Ainda achando bom. Aí tem muita gente que tem preconceito. Porque é o nosso Avon Maravilhoso Attraction Desire. Perfeito esse cheio. Tem cereja. É uma cereja bem gostosa. Uma cereja que chama muita atenção. Tem ótimo desempenho na minha pele. Além da cereja, ele tem lírio. Tem também o açafrão. Ele é diferentinho. Não é aquele perfume diferentão. Aquela coisa difícil de agradar, não. Mas não é aquele cheiro que a gente sente assim o tempo todo. Acho a cereja dele bem gostosa. Bem diferente. Perfumão aí pra você que quer sair, né? Ficar fora do radar dos perfumes. Usar uma coisa diferente. Um cheiro bem gostoso. Traz suculência da cereja. Traz um do sor também bem gostoso. E vai pro lado sexo sensual. Por isso ele tem o que? Uma pegada mais noturna. Perfumes que dêem essa pegada mais sexy, sensual, suculenta, doce. Eles vão pro lado mais noturno. Fica melhor você usar nas tardes, nas noites. Temperatura mais controlada, né? Sol de 80 graus eu não indico pra ninguém. Não indico. Mas ele não é difícil assim, tipo sério. Essa coisa toda não. Muito sério, fechado não. Dá pra você usar maneiranas borrifadas. Borrifadas, ambiente climatizado. Dá pra usar, tá? É só você ter aí cautela com ele. Já já mostro mais elogiado de todos. Aquele da coleção que não tem erro. Que se você tiver na sua coleção, você vai ser elogiada. Agora nós temos nosso roxo Impulso da Eudora. Um cheirinho perfeito. Pra você que quer seduzir. Pra você que quer arrasar, abalar, apaixonar. Porque ele tem um cheiro apaixonante. Ele tem um cheiro viciante. É aquele cheiro que apaixona todo mundo. Todo mundo sempre fala assim. Nossa, que perfume gostoso que é esse. Meu Deus, que cheiro gostoso. Que cheiro diferente. Muitas pessoas amam esse cheiro. Ele é super elogiado. Por isso eu tô trazendo aqui pra vocês toda essa minha seleção. São perfumes que chamam atenção. São perfumes que abrem caminhos, né? Você vai chegando. Já vai te avisando. Já vai avisando todo mundo que a cheirosa tá chegando. Temos aqui o fresquinho, né? Pro dia a dia. E todos esses outros aqui são pegadas aí. Que a gente precisa tomar cuidado ao usá-los. Mas o último que eu fosse usar durante o dia. Também maneiro elas morrem fácil. Porque ele é muito potente. Agora esse daqui não fica tão potente. Ele sai, é expansivo, obviamente. Depois ele forma aquela nuvem perfumada. Mas é um cheiro aí intrigante. Muito gostoso. Traz lixia, pêssego, é abanilhado. É perfeitíssimo. Você conhece ele? Amo esse perfume. Achei ele interessantíssimo assim, diferente, sabe? Agora o campeão dos campeões. Que esse aqui passou uma porrifada. Ele já falou, a cheirosa tá chegando. A dona do morango tá chegando. Por quê? Ele tem morango silvestre e ele tem morango também. Só que o morango silvestre, ele deixa muito aquele cheirinho mais azedinho. E também um cheirinho mais natural. Não é aquele morango que a gente conhece. Tem alguns perfumes que tem cheirinho de morango ao chocolate. Mas é aquele morango mais de artificial. Que é aquele cheirinho que a gente conhece aí. Dos biscoitinhos recheados. Essas coisas todas. De misturinha pro leite. A maioria tem esse morango. Aqui não. Aqui temos um morango silvestre. Que é bem natural. Bem gostoso. Aí ele vem azedinho. Depois outra hora ele fica mais adocicado. Porque ele sim puxa aí pro lado doce. Mas nada enjoativo. Porém, ele é tão potente. Mas tão potente. Que tem que tomar cuidado aí. Quando você for usar. Se só tiver super quente. Dá pra usar. Mas assim, não pode exagerar. Tomar aquele banho não. 214 Verano em Firenze. O Boticário. Pensa num cheiro que marca a presença. Que chama a atenção. Eita! Que dá água na boca. Esse morango é muito gostoso. Diferente. Diferente esse morango. Vai pra aquele lado azedinho. Aí gostoso demais. Você conhece ele? Deixa muito rastro. E gruda super. Tem excelente performance. Deixa rastro. Todo mundo vai sentir. Fica no corpo aí. Por horas e horas. Na roupa. Então até esquece. É um perfumão mesmo aí. Pra você abalar. E ganhar muitos elogios. Tá preparado pra ganhar elogios? Então pode se jogar nessa minha seleção. Não se esqueça do like. E se inscrever no nosso canal perfumado. Que é todo maravilhoso. Beijo!